E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dinho Cavalcante, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se liga galera, vem muita coisa boa por aí, então já se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like, ative o sininho das notificações, senão vocês vão ficar de fora galera. E vamos continuar aqui, nós estamos jogando a campanha de Good of War, vamos continuar de onde nós paramos, beleza? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando galera, desejo a todos uma ótima semana, um ótimo dia. E vamos lá galera, vamos continuar de onde nós paramos. Já deixa aí na descrição do vídeo que vocês estão achando do game, se vocês curtem Good of War. E vamos nessa galera, também já escrevam aí, se vocês estão ansiosos aí para ver o Ragnarok 2022. E vamos lá galera, vamos continuar de onde nós paramos. Beleza, vamos devagar aqui, está cheio de Mosquidadengue aqui. Vamos ver o que a gente vai passar. Esteja pronto quando eu cair, temos que ser rápidos. Tá. Vamos lá. Beleza. Cuidado. Aí vem eles. Fique atrás e proteja os lados. Sim senhor. Fique atrás e proteja os lados. A gente vai atirando o garoto. Eu abro caminho. Resolva o tempo entre cara disparos. E aquela história de foco na transmissão. São muitos alvos. Você não vai errar. A vantagem numérica se perde no caminho estreito. Concentre-se! Outro. Vem! Vai lá. De outro. Você se feriu? Eu tô bem Uau Que lindo Ok, conseguimos galera A luz Tá fazendo o tempo inteiro ressurgir Ela é a fonte de tudo Espera, tá cantando Tô ouvindo A voz dela Eu disse que ouvi Acha que ela tá aí? Ah 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 Essa doeu A mão parecia pegar fogo Ok, vamos ver o que vai rolar Fique aqui Mas eu quero Fique Aqui Só use em último caso Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado Não é um presente Mesmo assim Beleza, vamos nessa galera Beleza O Kratos foi absorvido Vamos lá O que é isso? Vem Você tem que voltar Me deixou sozinho aqui Atreus? Sozinho com ele Meu, acho que ele tá falando pra Faye Falou que deixou ele sozinho Com a Com o Kratos Ele sempre se vai Ele nunca tá aqui Ele não me quer E nunca vai me querer Vamos atrás da luz, galera A casa deles Eu não o conheço E ele não me conhece Nem parece que ele Eu sou forte Sou esperto Não sou o que ele pensa Eu sei das coisas Ok Ele não fala comigo Não me ensina nada Devia ter sido ele Tá ouvindo? Ele, não você Só que Não é bem assim Eu amo meu pai Só queria que ele melhorasse Eu sei que ele consegue Bora lá, galera Se ele tentar Eu tento Mas se ele não tentar Volta, por favor Eu sei que você tá por aí Em algum lugar Ok Bom, tem luz ali embaixo É isso mesmo? Ah não, nós viemos daqui, né? Mas parece que tem que ir aqui pra porta Vamos ver Vamos lá Galera, a gente tá tendo vários flashbacks aqui, eu acho Nossa, olha a música, galera Vem Espere Volte Não, não O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei Você tava preso ali Eu esperei, esperei E você não saía Então eu puxei você Garoto Foi só por um Nossa, galera Olha o tanto Não De inimigo que ele matou Você ficou lá por muito Muito Tempo Não sabia o que fazer Você me deixou De novo Você nem liga Eu É impossível Vamos logo antes que eles voltem Conseguiu o que você queria? Galera, olha o tanto Sim De inimigos que o Atreus matou Olha, a saída é ali Mas não tem luz pra fazer a ponte A gente tá preso E a corda de arco da bruxa é inútil Garoto O arco Segure Ok Flecha de luz Você adquiriu flechas de luz Dispare em cristal de luz Para infundi-las com a luz de Alphaheim Beleza Ao meu sinal Solte a flecha na pedra Ok Deu certo Agora podemos voltar Vamos Encontra o meio de sair do templo A luz de Alphaheim Beleza Vamos lá galera Volta meu Meu machado E vamos que vamos A escada tá bloqueada Tem um cristal de luz lá na frente No chão Pode ajudar a gente a sair desse lugar idiota A Atreus tá um pouquinho Revoltado Beleza galera Eu não sei se nós temos que ir Deixa eu ver Pra lá Porque Ou Se tem alguma coisa a ver Com isso aqui Deixa eu tentar Pegar aquele baú ali Eu acho que é isso Mas o caminho não é pra cá não Vamos ver aqui Beleza Beleza Coração Fragmentado de Alphaheim Beleza Ok Ok Vamos ver o que mais nós temos aqui Aqui no caso Acho que eu já consegui passar Beleza Eu preciso pegar o cristal lá Pra gente colocar agora do lado de cá Beleza Ok Maravilha Galera A gente precisa pegar alguma coisa aqui Vamos lá Aqui dá pra tirar o machado aqui Na verdade não Eu teria que destruir essas três aqui Deixa eu ver se é possível do lado de cá Opa Aqui nós temos Ai Beleza Aqui galera Eu tenho Esses dois caras pra destruir Deixa eu ver se eu consigo Beleza Nós conseguimos O que que tinha aqui Ah Esse baú aqui Ok O que mais nós tínhamos ali E eu tenho que tentar acertar esses três aqui Cadê eles Esses três ali Tem três aqui O que eu acho que é aqui Aqui a gente consegue escalar Beleza Mas eu preciso de uma posição aqui Pra tentar Destruir Deixa eu ver aqui Ok Criamos uma ponte aqui Mas eu não consigo Porque Eu preciso destruir esses três Mas como? Eu não consigo daqui também Criamos uma ponte ali Deixa eu ver aqui Galera Vamos tentar subir aqui Vamos ver se a gente consegue dar a volta Acho que o caminho é por aqui Pra onde? Acho que eu vou precisar destruir esses caras aí Ele não tá subindo Acho que eu preciso destruir esses caras Agora como? Eu não sei Nada pra cá Minha flecha não atravessa essa coisa Cobrindo tudo Ok Tem que ter um jeito galera De a gente passar Nessa coisa aí Como eu vou acertar aqueles três caras ali Mano Não tenho visão nenhuma Deixa eu ver esse cara aqui Ah Boa moleque Beleza Cadê o outro? Tinha outro tirando em mim aqui Vamos lá galera Rapidinho Deixa eu pegar esse cara aqui Já era Ok Vamos tentar acertar agora ali galera São três né Vamos ver se eu vou conseguir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ali ó Vamos ver se vai Ainda não Ainda não Ah tá Acho que agora eu consigo chegar por baixo dele aqui ó Pera aí Aqui ó Acho que eu consigo agora entrar aqui por baixo Agora sim ó Acho que agora vai rolar Boa Boadinho Vou acender o cristal se você achar um ângulo Vamos voltar pra cima Beleza galera Boadinho Boa É Agora será que a gente consegue subir Vamos ver se o O Atreus consegue aqui Vamos ver Beleza É pra cima Vamos ver se eu consigo subir agora galera Acho que agora vai Boa 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 Beleza Boa 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 Zerou Já estamos aqui em cima né Agora eu consigo Não tem nada pra esse lado Deixa eu aprimorar aqui Rapidinho galera As flechas de luz Tá com Tá precisando aprimorar aqui ó Comprar Beleza Comprar Ok Armadura aqui Selecionar O cinto Equipar Boa Beleza galera Vamos nessa Vamos nessa Vambora Tá bloqueada Tá bloqueada Também Opa Deixe Outro Ok Ok Golpe de Utgard Ok Depois eu vejo Isso aqui Não tem sangue Não tem sangue aqui Nada Sanguinho Viria calhar Opa Opa Esse aqui Ah tem ali ó Passei Nem vi Beleza Beleza Galera Deixa eu só Ver se Acho que eu tenho Quebrar Não Acho que eu tenho Quebrar Aquilo ali ó Beleza Aonde você vai Com isso Ok Atreusa Atira Pra gente ver Boadinho Boa Tô usando Essa cachola Ok Ok Vamo lá Ah olha A porta azul Que não é porta Tem um vaso de areia Mas como é que eu vou alcançar Vamo ver aqui galera O que é que a gente pode fazer O que é que eu posso fazer Acho que eu tenho Que trazer aquele diamante Pra cá A gente consegue Abrir essa porta Por enquanto Não Deixa eu ver Aqui Vou acertar Esses três Aqui galera Quatro É Não vai rolar Deixa eu pegar Aqui então Aqui também não O diamante lá Tinha esse sangue Aqui Vamo lá Você vai levar isso Pra todo lugar Pode ser Vamo ver o que acontece Aqui galera Ok Atreus Acerta Boadinho Boa Vamo ver o que a gente consegue Fazer com isso Em vez de saquear Um templo sagrado Quando quiser sua opinião Eu vou pedir Eita Foi duro agora Então tenho um Dois Dois Está ali E três Não conseguiu Não conseguiu não Bom 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 Já vejo isso aqui Antes Deixa eu ver Se eu consigo Acertar Aqueles quatro Agora ali Vamo ver Agora foi E o que a gente A gente precisa Tudo bem que eu vou Tentar fazer aquele negócio Daqui a pouco Esse cara deve abrir Alguma coisa Aqui O que isso significa Semente Lembre do formato É Eu sei Beleza Galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Obrigado a todos Que estão nos acompanhando Se você quiser sempre Os melhores conteúdos De jogos Galera Se inscreva aqui No meu canal Deixa aquele like Ative o sininho De notificação Para você não perder Nenhum vídeo Beleza De coração Obrigado a todos Tamo junto Valeu E até a próxima